Olá, boa noite. Buscar formas de incentivar a produção sustentável, reduzir impactos à biodiversidade e promover a educação ambiental para o consumo consciente são alguns dos temas que vão ser debatidos na 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que começa hoje em Brasília. A cerimônia de abertura da conferência acontece daqui a pouco e o repórter Paulo Lassalvia tem as informações ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. Além destes temas, o tema principal da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em vigor desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê, entre outros pontos, o fim dos lixões, a coleta seletiva e o tratamento dos diferentes tipos de lixo que são produzidos pela sociedade. E os municípios têm um prazo para colocar em vigor para implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é até o fim do ano que vem. Só para ter uma ideia do tamanho deste desafio, a cidade de São Paulo, que é a maior do país, segundo a Prefeitura, produz por dia 18 mil toneladas de lixo. São as soluções para colocar em prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estes outros temas que vão ser discutidos aqui na Conferência por 1.352 representantes, que são delegados eleitos de todas as regiões do país e eles foram eleitos em conferências municipais, regionais e estaduais. Até domingo, quando se encerra a conferência, também vai ser elaborada uma carta de responsabilidade com 60 ações prioritárias, que deverão ser colocadas em prática pelos agentes, pelos gestores municipais. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto